Como é que nós podemos falar de uma ética da política e apostar que ela se dá graças à qualidade das instituições, se nós compreendermos o que é efetivamente a democracia? Então, é disso que eu vou falar agora. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia, que é um regime, ela é definida como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição no mercado, essa definição pobre da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica, a chamada livre iniciativa, e aparece como competição política entre partidos que disputam eleições. Significa, em segundo lugar, que existe uma redução da lei ao judiciário para limitar o poder político, pois a lei garante governos escolhidos pela vontade da maioria. E significa, em terceiro, que existe uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciários para conter os conflitos sociais, impedindo a explicitação de conflitos e o desenvolvimento dos conflitos por meio da repressão. Isso significa, em quarto lugar, que embora a democracia pareça justificada como um valor ou como um bem, ela é encarada, de fato, pelo critério da eficácia, que é medida, no plano legislativo, pela ação dos representantes, e no executivo, pela ação de uma equipe de técnicos que são supostos conhecer as questões necessárias ao governo, técnicos considerados competentes, que dirigem o Estado. A democracia é, portanto, reduzida pelo liberalismo a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada em partidos políticos, que se manifesta no processo eleitoral de escolha de representantes, na rotatividade dos governos e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Essa é uma visão paupérrima da democracia. É uma triste e pobre visão da democracia. Há, na prática democrática e nas ideias democráticas, uma profundidade e uma riqueza muito maiores e muito superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. O que significam, por exemplo, as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos, ou, como se costuma dizer, a alternância no poder, as eleições simbolizam aquilo que é o essencial da democracia, aquilo que é o fundamento da democracia. Ou seja, o poder não se identifica com os ocupantes do governo. O poder não pertence ao governante. O poder é um lugar vazio, periodicamente preenchido pelos cidadãos, com um representante cujo mandato pode ser revogado. Em outras palavras, o núcleo das eleições é mostrar que a soberania pertence ao povo. As eleições não é rotatividade, alternância, disputa, não é isso. Eleição significa o povo é soberano. E o governante não detém o poder. Ele detém um mandato de governo. Em segundo lugar, é característica da democracia que somente nela se torna claro o princípio republicano da separação entre o público e o privado. Ou seja, com a ideia e a prática da soberania popular, numa democracia se distinguem o poder e o governo. O poder pertence aos cidadãos que o exercem instituindo leis e as instituições políticas e o Estado. E o segundo, o governante, o governo, é uma delegação de poder por meio de eleições. Em outras palavras, somente na democracia, os governantes não podem apropriar-se privadamente do poder. O que significam as ideias de situação, oposição, maioria, minoria, cujas vontades devem ser respeitadas? Elas vão muito além dessa aparência. Elas significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisada, mas que ela está internamente dividida. E essa divisão é aquilo que transparece legitimamente com a distinção entre situação, oposição, maioria, minoria. Isso significa que é o único regime político no qual o conflito é legítimo e necessário. Ele não é um acidente, ele é a forma mesmo de existência da democracia. As ideias de igualdade e liberdade, como direitos civis dos cidadãos, vão muito além da regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que onde esses direitos não são respeitados, os cidadãos têm o direito de lutar por eles e de exigi-los. Este é o cerne da democracia. A democracia é criação, conservação e garantia de direitos. É por isso que, como criação de direitos, ela está aberta às disputas. Porque quem reivindica direitos? Os que não os têm, os excluídos, os diminuídos. Portanto, aqueles que entram em conflito com a imagem da harmonia, de uma suposta harmonia social, que não faz senão garantir, nós vamos ver já já, privilégios e não direitos. Ou seja, é preciso distinguir entre um direito, um privilégio, um interesse e uma carência. Uma necessidade ou uma carência é algo particular e específico. Um grupo pode ter carência de transporte, o outro de moradia, um outro de água, outro de luz. É claro que no Brasil tem carência de todas essas coisas. Mas você pode dizer que é específico. Um grupo, por exemplo, que conseguiu a moradia tem carência de escola, tem carência de transporte. E você vai em rumo à solução de questões que são específicas, específico daquele grupo. Um privilégio, por definição, é sempre particular. A ideia de um privilégio que fosse geral, válido para todos, destrói a noção de privilégio. Então, a carência é sempre particular e específica e o privilégio é sempre particular. A diferença com relação à carência e com relação ao privilégio é que um direito é sempre universal. Um direito é universal ou porque ele é o mesmo para todos, como a igualdade, a liberdade, a participação. Ou porque ele é reconhecido por todos como um direito de um determinado grupo. As chamadas minorias. Portanto, o que caracteriza um direito é a sua universalidade. Em contraponto, a particularidade da carência e a particularidade do privilégio. Só há democracia quando você não tem, em instante nenhum, a lei como expressão de privilégio. Ela tem que ser a expressão de direitos. Portanto, as necessidades e as carências pressupõem direitos a serem conquistados. E o privilégio é aquilo que não pressupõe direitos, mas se opõe aos direitos. E é justamente porque ela opera com o conflito e com a criação de direitos que a democracia não se confina a um setor específico da sociedade. Ou seja, um setor onde a política se realizaria. O Estado. A democracia determina a forma das relações sociais. Ela determina a forma de todas as instituições. Ou seja, ela é o único regime político que é a forma mesma da existência social. Ou seja, nós não devemos falar em política democrática, Estado democrático. Nós precisamos falar em sociedade democrática. Só existe política democrática numa sociedade democrática. Ou seja, nós dizemos então que uma sociedade e não um simples regime de governo é democrática. quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos poderes da república, respeito à vontade da maioria e da minoria, ela institui algo mais profundo, que é condição da própria sociedade, do próprio regime político. Ou seja, quando ela institui direitos. E essa instituição é uma criação social. De tal maneira que a atividade democrática social se realiza como um poder social. que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. Nós podemos então resumir a nossa posição a respeito da democracia dizendo o seguinte. A democracia opera com a instituição da igualdade, da liberdade, da participação. Toda questão é saber se numa sociedade de classes, onde há uma classe dominante que detém privilégios e uma classe dominada que está excluída de direitos, se nós podemos garantir que a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões sejam direitos garantidos. A igualdade declara que perante as leis e os costumes, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, o que a história nos mostra é que não basta declarar o direito à igualdade para que a igualdade exista. Na verdade, a importância de declarar a igualdade como um direito é que a declaração mostra que a igualdade não está realizada e ela abre o campo histórico das lutas pela conquista da igualdade. Então, não é que a declaração institui a igualdade, a declaração diz que a igualdade é um direito e que esse direito tem que ser instituído, criado. E o movimento democrático, da sociedade democrática, é o de criar esse direito. Nós podemos dizer que a mesma coisa ocorre com o direito à liberdade. Não basta declarar que somos todos livres. Ao declarar que a liberdade é um direito, o que se diz com a declaração é que ela é algo que tem que ser conquistado. E nós temos então as lutas sociais, as lutas políticas, propriamente democráticas, de lutas pela conquista da liberdade como direito de todos. E nós devemos dizer o mesmo a respeito da participação. Nós podemos então dizer que o que a sociedade democrática faz é abrir o campo dos direitos, o campo da luta pelos direitos, o campo da conquista dos direitos. E é isso que define a democracia e explica por que as lutas populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos e, a partir disso, criar os chamados direitos sociais. Trabalho, moradia, saúde, transporte, educação, lazer, cultura. Os direitos das minorias, mulheres, idosos, negros, homossexuais, crianças, indígenas, LGBT. O direito à segurança planetária, as lutas ecológicas contra as armas nucleares. Hoje, o direito contra a manipulação da engenharia genética. Por seu turno, as lutas por participação ampliaram os direitos civis, como o direito de se opor à ditadura, de se opor à censura, à tortura, o direito de fiscalizar o Estado por meio de organizações da sociedade. As associações, os sindicatos, os partidos políticos, os movimentos sociais. E o direito à informação pela publicidade das decisões governamentais. Assim, a sociedade democrática é aquela que institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais, à ampliação de direitos existentes e à criação de novos direitos. Por isso, nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que a sociedade democrática é a única sociedade na qual o regime político considera o conflito legítimo. O conflito não é um obstáculo, não é aquilo a ser reprimido, aquilo a ser impedido. O conflito é a constituição mesma do processo democrático. Essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia. Não só ela trabalha politicamente os conflitos de necessidades e de interesses, as disputas entre partidos políticos, mas ela procura instituir esses conflitos como direitos e, como tais, exigem que sejam reconhecidos e respeitados. Na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais, movimentos populares, as classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um poder social que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. Em segundo lugar, a sociedade democrática é aquela que é verdadeiramente histórica, ou seja, ela está aberta ao tempo, ela está aberta ao possível, à transformação, ao novo. Por quê? Porque ela é a sociedade que cria direitos. A criação de novos direitos e a existência dos contrapoderes sociais faz com que a sociedade democrática seja aquela que não está fixada numa forma para sempre determinada. Ela não cessa de trabalhar as suas divisões, as suas diferenças internas, os seus conflitos, e, por isso, a cada passo, ela exige a ampliação da representação pela participação, levando ao surgimento de novas práticas políticas que garantem a participação como um ato político efetivo, criando novos direitos. Em outras palavras, só há democracia com a ampliação contínua da cidadania e a cidadania que, nas chamadas democracias liberais, se define apenas pelos chamados direitos civis, numa sociedade democrática, se define pelos direitos sociais, pelos direitos econômicos, pelos direitos culturais. Ela se opõe, portanto, aos interesses e aos privilégios da classe dominante. A democracia propicia, portanto, o nascimento e o desenvolvimento de uma cultura democrática.